Música Nesse briefing a gente continha algumas palavras-chave Tinha que ser jovem, dinâmico e brasileiro Música Por causa disso a gente escolheu o bugio O Gil é um macaco aqui do sul do país Que tem na sua característica o uivo Ele consegue chegar em uma distância de 5 km o uivo dele Música 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 Uivo, som, PRV e achamos que não tinha uma outra solução Ele tem, ele além de mais as cores dele Tem o bugio ruivo que tem as cores muito parecidas com as cores da PRV Música Ele tem uma característica única Ele é um macaco adolescente Com isso a gente criou toda uma personalidade pra ele Ele gosta de música, ele é esperto, ele corre, ele pula Ele é um adolescente como qualquer outro Porém, ele é o bugio que atinge 5 km de extensão com a voz Eu gosto muito dele, espero que vocês gostem Música Música